A mãe vai tratar diferente, sim. Não tem como ser igual. Não tem. E os pais podem falar, não, é tudo igual, eu trato eles todos do mesmo jeito. Mentira. Não é igual. Não é igual. Porque cada filho tem uma demanda. Cada filho pegou um pai diferente. Tá? Como assim? É do peso do pai e da mesma mãe. Mas eles não eram iguais quando aquele filho nasceu. Eram pessoas diferentes. Eles estavam vivendo coisas diferentes. Os pais tinham movimentos diferentes. Então, cada filho vai ter o seu próprio pai e sua própria mãe, né? Que não é igual aos irmãos. Não é igual. CELEBRANDO E aí Até a próxima. зм concer.